Um hospital veterinário no vetor norte de Belo Horizonte realiza atendimentos com valores acessíveis a toda a população. O espaço funciona de segunda a sexta-feira e realiza procedimentos clínicos e cirúrgicos de animais de pequeno e grande porte. O número de animais de estimação aumentou consideravelmente no Brasil nos últimos anos. São quase 140 milhões de pets, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. E os animais demandam cuidados. Os moradores do vetor norte de Belo Horizonte contam agora com um hospital veterinário. A unidade foi inaugurada no começo do mês e tem capacidade para atender animais de pequeno e grande porte. O hospital veterinário trabalha, ele é aberto à comunidade e a gente tem feito muitas ações em conjunto com ONGs e mesmo os órgãos públicos no auxílio ao acolhimento de animais que chegam em situações de maus tratos ou abandono. Então os alunos, juntamente com os professores, acolhem esses animais. A gente faz as prescrições, acompanha esses animais durante um tempo e depois a instituição promove as feiras de adoção. Estes gatinhos fazem parte do programa de adoção. Os animais doados pelo hospital passam por uma avaliação rígida e podem ser cadastrados no local, caso os tutores julguem importante. Como o hospital pertence a uma universidade, os alunos participam dos atendimentos e cirurgias, o que é bom para os pets. A gente começa a inserir esse conceito do médico veterinário, não só como médico do animal, mas também um médico da saúde única que contribui com a sociedade, com o controle populacional de animais, com o controle de saúde desses animais, impedindo inclusive a veiculação de possibilidades de doenças entre os animais e dos animais para o homem. O atendimento à comunidade e projetos sociais contribui para a cultura da prevenção. Os animais muitas vezes são levados ao veterinário quando apresentam alguma doença. Mas é importante que as visitas periódicas sejam feitas e que os cuidados em casa não se limitem à alimentação. Os animais que estão dentro de casa, eles precisam ter cuidados em relação às vacinas, o controle de pulgas e carrapatos, um ambiente confortável para que ele possa dormir, né? E também o cuidado e a conscientização das pessoas em relação ao que a gente chama de animal semidomiciliado. Então, os animais, eles não é adequado que o animal tenha acesso à rua sem as guias, sem a companhia do seu dono.